Música Quarta turma do STJ julga que prova de regularidade fiscal continua dispensada em processos de recuperação anteriores à vigência de legislação específica. Os ministros negaram provimento a recurso especial da Fazenda Nacional contra acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco que após confirmar sentença de primeiro grau dispensou a apresentação de certidões de regularidade fiscal para homologar um pedido de recuperação judicial assim como para a renovação de incentivos fiscais Para a quarta turma, a vigência de uma legislação específica de 2020 tornou necessária a apresentação das certidões de regularidade fiscal para homologar o plano na Justiça No entanto, em casos anteriores à lei, como o processo em julgamento as certidões continuam dispensáveis A ação teve origem quando o pedido de recuperação de um grupo empresarial foi deferido pelo juízo de primeiro grau tendo sido dispensada a apresentação de certidões de regularidade fiscal para homologar o plano O Tribunal de Justiça de Pernambuco negou o provimento ao agravo Entendeu que para conceder a recuperação apresentar as certidões não era requisito indispensável Em recurso especial ao STJ, a Fazenda Nacional alegou que a homologação não poderia renunciar à apresentação das certidões por parte da recuperanda O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira explicou que apesar da previsão da norma de apresentação das certidões negativas de tributos a jurisprudência do STJ se orientou no sentido de mitigar o rigor a fim de possibilitar a preservação da unidade econômica O ministro ainda explicou que a legislação de 2020 apesar de conter a obrigação das certidões de regularidade fiscal por outro lado, também trouxe facilidades para a reorganização das recuperandas como o parcelamento por 10 anos das dívidas tributárias